E aí, rapaziadinha do YouTube, tudo beleza? Estamos de volta com o quinto episódio de Drain League Soccer, o recomeço. É isso aí, rapaziadinha. Vocês viram aí do episódio passado que empatamos, estamos em primeiro, só que em primeiro, tipo, em segundo. Na verdade, estamos em segundo por causa do saldo de gols, entendeu? Por causa do saldo de gols. Mas é isso aí, vamos que vamos. Nesse episódio agora, nós vamos jogar a divisão da academia. Deixa eu mostrar agora, deixa eu mostrar aqui. Rapaziadinha, eu estava fazendo o vídeo e acabei perdendo. Em que a gente jogou, quem assistiu o vídeo passado, o episódio passado, viu que a gente jogou aquela Copa Desafio Global contra o Leeds. Pois é, rapaziadinha, vencemos 3x0. Gol de quem? Do nosso querido Rossi, né? É, o gol do... 3 gols do Rossi. Só que é o seguinte, acabei perdendo, né? Fazer o quê? Acabei perdendo o vídeo, entendeu? Travou e não deu pra recuperar. Como o jogo não dá essa opção de fazer um jogo perdido, então... Né, cara? Como se fosse o... Já que o Gangstar Vegas tem a opção, você começa a fazer aquela certa missão, terminou aquela missão, você querendo pode fazer de novo. Quantas vezes que quiser. Mas aqui no Dream League só que não, você não tem como fazer um jogo, jogar novamente. Entendeu? Não tem essa opção, o jogo não dá essa opção. Entendeu? Acabamos vencendo. 3x0, rapaziadinha. Poxa, se vocês vissem... Foi um show de bola, cara. Aqui. Perfil... Não, configuração não. Cadê? O meu clube. Aqui. Vou clicar aqui nessa setinha, rapaziada. Nessa seta não. Nessa... Nesse ponto de interrogação aqui, que eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Nós estamos... É... Na divisão da academia, certo? Próximo nível é a terceira divisão. Depois vem a segunda e vem a terceira. Depois disso, aí vem divisão de elite e divisão de elite... Divisão de elite júnior e depois divisão de elite que é a principal. A Copa Desafio Global é só um complemento, entendeu? É como se fosse o Mundial, Libertadores, UEFA e outras coisas. É por aí, entendeu? Bom, tá aí, ó. Atualize realmente o estádio para chegar às divisões superiores e ganhar bônus após partidas em casa. Então, pra gente passar... A gente pode vencer, ser campeão... No episódio... Na temporada passada, nós fomos campeões. Só que nós não fomos participar da terceira divisão. Porque não tivemos como. Entendeu? Eu acabei não... Não clicando lá. Ou seja, eu não reformei o nosso campo. Eu passei para 15 mil de capacidade. Isso daí é capacidade do campo. Tá? Não é 15 mil em dinheiro. É 15 mil capacidade. Nosso campo atualmente... Tá aqui, ó. Essa barra verde. Tá com 6.462. A gente tem que chegar a 15 mil para poder... Para jogar a terceira divisão. É o que as divisões exigem. Beleza? Só que eu não vou mexer agora. Entendeu? E outra coisa... Nas habilidades aqui... Do lado do campo aí, ó. No desenvolvimento do jogador... Eu não vou evoluir eles. Porque... Eu já... No episódio passado... Eu expliquei... No episódio passado, não. No... Na temporada passada... Eu expliquei... Vou explicar de novo. Não adianta pegar um jogador desse... Do tipo do Rossi, não. Do tipo do Rossi... Dá até para a gente evoluir. Só que os outros... Eu não vou fazer... Não vou... Colocar habilidades nele... Neles... Porque eles são pequenos. Compensa sim... Em... Em... Em evoluir... Os jogadores top... Sei que nem o Balotelli... Que nem o Messi... Neymar... Entendeu? Soares... Bailey... Cristiano Ronaldo... E outros mais. Por quê? Porque além... Deles... Deles serem top... Você evoluindo... Eles vão ficar... Monstrão. Tá ligado? E esses pequenos... Você evoluindo... Vão evoluir... Uma... Um certo ponto... E dali não passa mais. Eles nunca... Eles nunca vão chegar... A ser tipo um... Um nível de um Cristiano Ronaldo... Por exemplo... Se você chegar a comprar... Jogadores top... Do nível do próprio Cristiano Ronaldo... Do Messi... Outros mais aí... Você evoluindo... Você vai... Você vai... Levar o clube... Às alturas... Só... Que isso... Para isso... Precisa de dinheiro... Entendeu? Os cofres do... Do... Do nosso clube... Tá aí... Vocês estão vendo... Né... 1137... O que ajudava mais... Era aquele esqueminha... Que eu fazia no final... Na temporada passada... Entendeu? Eu... Eu jogava... Chegava no... É... Em cada... Final de... De jogo... Eles davam a opção... De assistir... Assistir... Uma publicidade... Né... Um vídeo publicitário... E em troca... Eles davam... Trinta moedas... Olha o quanto... Fazia... O quanto vai fazer falta... O quanto tá fazendo falta... Né... Só que aí... Eu não mostrava... O... O vídeo publicitário... Pra... Pra vocês... Né... Aqui no vídeo... Né... Lógico... Né... Eu cortava... Né... Cara... Entendeu? Até por causa do... Do YouTube... Né... Com esse problema de... 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 Esse problema de... Direitos autorais... Aí... Bom... Eu expliquei... O que tinha que explicar... Então... Vamos lá... Poxa galera... Eu queria... Tanto ter mostrado... Pra vocês aí... O... O... Nosso... Nosso Rossi... Fazendo shows... Em cima do Lides... Cara... Na Copa Desafio Global... Mas tudo bem... Né... Vamos... Vamos seguir... Cabeça erguida... Vamos que vamos... Deixa eu olhar aqui... Tirei o Hanson... Né... Deixa o Hanson aí... No lugarzinho dele... Deixa ele aí... Vou colocar o Murray... Aqui no lugar do Kent... E o Bowman... No lugar do Kane... Vamos ver... Como é que se sai... Vamos lá... Patriótipo... Partida 15... Em... Divisão da Academia... Não perdemos nenhuma... Estamos em Victo... Vamos jogar... Em casa... Ou seja... Quatro moedinhas... Por nosso bolso... Já temos aí... Partida... Olha aí... Vocês estão vendo aí... Que o... Nosso clube... Tá com logo novo... Né... Cara... Aí a nossa escalação... Como vamos jogar em casa... Então... A nossa escalação vem primeiro... Caramba... Eles vão jogar só com... Só com... Um atacante... Né... Bola... Vai começar com eles... Pelota já tá em jogo... Opa... Ô... Ô... Boma... Ô... Ah... Foi fraco... Caramba... O Rossi tava lá atrás... Que foi... Rossi... Olha essa bola pra frente... Gente... Aê... Ô Murray... Ô Murray... Vai cruzar... Ô... Ê... Ê... Tá fora de forma... Tão fora de forma... Aê... Vai Boma... Vai Boma... Caramba... Ele deu assistência... Preferiu deixar pro Rossi... Que vinha mais no meio ali... Mais atrás... Só que chutou fraco... Tocou fraco demais, cara... O cara tá levando pra urni... Foi... 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 Dele... Me surpreendeu, cara... O Rossi me surpreendeu... Matou do peito... Será que o juiz... O juiz atrapalhou ali, hein... Cara... Onde o juiz tá... Obrigado, tá juiz... Muito obrigado... Começamos bem... 1x0 pra nós... Olha... Que enfiada... Tinha que ser dele, cara... Ele viu lá de trás... 2x0... Meu irmão... Olha só... Que gol maravilhoso... Olha... Ainda deu uma paradinha... Olha só a paradinha que ele deu... Enganando o goleiro, cara... Vai... 2x0... O próximo gol... Vai provar de ser decisivo... E os jogadores acabaram de celebrar... Ai... Nosso capitão é fogo, cara... Ai... Maquei... Ai... Maquei... Caramba, cara... Ai... Olha... Olha o lance... Que é isso... Cara... Não acredito... Olha só a bola... E o Rossi deu pro goleiro... E o cara conseguiu mandar pra fora... Tava de cara pro gol... Tá vendo aí, galera? Como... Os caras merecem... Os caras merecem dar uma... Uma engrenada aí... Uma... Uma... Olha aí... Olha aí... Olha aí... Chutou... Descantei... Os caras merecem... É... Ser evoluído... Entendeu? Os caras merecem ser evoluído... Porque são ruim... Mas mesmo assim, cara... Se eu... Se eu fizer isso... Eu vou perder dinheiro... Entendeu? Caramba... Não faz isso não, cara... Acabou o jogo na hora... Os caras estavam preparando o contra-ataque... Aí, rapaziadinha... Dois gols do Rossi... E pelo jeito vai sair mais... Poxa, cara... Eu queria ter... Mostrado pra vocês... O Rossi fazendo o baile... O baile contra o... Contra o Lidz, cara... Fez... Primeiro gol saiu com oito minutos... No comecinho do jogo, cara... Esse time de 3x0... Bom... Apesar que ele tá... Fazendo o baile aqui também, né, cara... Bom... Deixa eu ver aqui... Como é que tá o nosso... Nosso clube... Estão trabalhando bem, cara... Tanto o Murray... Como... O Bowman... Estão trabalhando bem... Estão trabalhando bem... Caramba... Esse Bowman perdeu um gol, cara... O Rossi deu um passe pra ele... Deixou na cara do gol... Ele fez... Ele conseguiu mandar pra fora... E... Caramba... Sai da frente, juiz... Olha aí... Atrapalhando de novo, cara... E... Juiz... Caraca... Como tá, mano... Meu Deus do céu... Onde ele já tá... Eita... Manda essa bola pra frente, cara... Tô perdido... Começado perdido, foi... Ia... Rapaz... Ai, Godinley... Aê... Manda essa bola pro outro lado... Caramba... Não deu certo, hein... Ai, Godinley... Ai, Godinley... Rapaz... Rapaziadinha, desculpa aí... Porque quando... Aparece aquela... Essa barrinha aqui do lado... É do... Do celular, tá... Não fiquem constrangidos, não... Porque... É do celular... Quando eu toco muito nas laterais do... Aí aparece... Calma, cara... Calma... Tá 2 a 0... Nós estamos vencendo de 2 a 0... Caramba, os caras estão segurando a bola, hein... Calma, cumpre e... Calma, caderno... Chuta essa bola pra frente aí... Opa... Pro boa, mãe... Pro boa, mãe... Vai, 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 vai... Vai, 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 vai... Cumpre o trigger... Até que fim, né, cara... É bom, ele tinha opção De tocar pro Rossi Mas que vinha ao lado dele Olha lá Não, não era nem o Rossi, cara Não, não era o Rossi, não Era o Murray 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 É uma coisa assim Mas tá bom, fez o gol 3 a 0 Estamos goleando Vamos que vamos Não vamos deixar ele fazer, não Não estamos levando nem gol Aqui, cara Opa, falta Vai pra lá, Bartu Que aqui não entra nada Nessa nossa trajetória Não levamos nem um gol ainda, hein Temporada Eita Na temporada passada Eita, ô juiz Falta Empurrou ali o carinha ali, cara Tá vendo aí? Que safado O cara empurrou o Bowman Empurrou o Bowman O Bowman foi lá atrás Tomou a bola e o Luiz deu falta O que pode Acabou Encerramento Já era 3 a 0 Pra nós Homem da partida Lógico, né, cara Tinha que ser o Nosso querido Giuseppe Rossi Italiano Giuseppe Rossi Bom, 3 a 0 Aí Por ter ganhado a partida Nós Ganhamos 4 moedas Fizemos 3 gols 3 moedas Tancamos a zaga 2 moedas E o bônus de estalho da casa 4 moedas Total de 19 Não é muita coisa Mas fazer o que, né, cara Aí, rapazadinha Aqui do lado Aqui, ó Ó, ó Tá vendo? Ó Primeiro Ha, ha Ai, primeirão Cara, 13 pontos O que tá em segundo lugar Tá com 11 Até que fim, hein, cara Merecemos, cara 13 pontos Estamos em primeiro Numa boa Ha, ha Que é isso? Não, não quero oferta Olha aí, ó Sexta partida, galera Próximo jogo, ó Sexta partida Vamos jogar com Johnstone Johnstone Ha, ha Deixa eu ver a gestão do time Ver como é que É, o Bowman E o Murray Fizeram É, o Bowman O Bowman Fez umas burradinhas Aí Mas se consertou, né Acabou fazendo um gol Ha, ha Entendeu? O Renson Próxima partida Eu já vou logo colocar, cara Tirar o Goodley Pra descansar O Renson no meio Olha Tem zagueiro Wilson Eu vou Acho que eu vou tirar Esse zagueiro, cara Tô mais precisando De cara no meio campo Desse zagueiro aí Bom É isso aí, rapaziadinha Uff Bom Rapaziada Uma coisa Tenho que dizer Temporada Primeira temporada De Dream League Soccer Tava melhor Começou Fervendo Entendeu? Agora Essa daqui É a segunda temporada Ela começou Morninha Começou devagarinho Mas Tá melhorando, cara Tá melhorando Estamos com Invictos, né Não perdemos nenhum jogo A gente vai pra Sexta Sexto A gente vai pro sexto jogo Não perdemos Empatamos uma E vencemos Quatro Vencemos quatro E empatamos uma E tem a Copa Desafio Desafio Global Que no episódio No Episódio Na temporada Passada Nós Nós Começamos perdendo Perdemos no primeiro jogo Nessa temporada Na segunda temporada Aqui Nós vencemos A primeira E vencemos A segunda Só que Infelizmente A segunda Acabei Né Não Mostrando aí O O Ross Fazendo a festa Pra cima do Lides Aí no desafio global Bom rapaziada É o seguinte Vamos ficando Por aqui Próximo episódio Promete Entendeu Vou procurar trazer Procurar trazer É É Trazer Dois Dois Jogos Pra vocês Se não der Beleza É Se vocês gostaram Do vídeo Deixe seu like E Compartilhem Nas redes sociais Pra ajudar O canal Beleza Vamos pra frente Vamos conseguir Essa vitória Aí Novamente Vamos conseguir O título Fuuui Tchau Tchau